Recado telespectador no WhatsApp, mas abraçar de novo a comunidade da cabeceira do Mugri. Mariana e a filha Isis, Aparecida e Úrsula. E as biscoiteiras da fábrica de rosquinhas lá. Ah, viu aí, meu diretor? Boa tarde, Nico. Mesmo que tenha passado um dia, quero desejar um feliz dia das mulheres, que é todos os dias, né? Não passou, não. Tá tudo em ordem. 8 de março é só um memorial. Memorial. Aliás, de um memorial de uma tragédia, né? E dessa tragédia nasceu aí essa força da mulher, lutando aí pelo empoderamento e assumindo grandes postos. É, precisa ganhar mais, né? Também as mulheres, ocupar outros espaços, entrar mais na política, né? Sair só dessa de cota, cota partidária, entrar, entrar de vez para assumir o comando, né? E um grande abraço a todos que trabalham para que nós possamos ver o BG todos os dias. Todos da equipe trabalham juntos, misturados e abençoados. Boa tarde, Nico. Meu nome é João Paulo e sou de Patinga. Um dia desse mandei um beijo para minha esposa e esqueci de mandar a foto dela. Ela é atleta, Nico. Ganhou o pódio na Corrida Rústica de GV. Ah, ela aí, ó. Tá fininha ela, hein? Ei, João Paulo, você não tinha mandado a foto hoje. Você mandou. Tá resolvido aí, ó. Metade da sua vida. Corrida Rústica. O Arlen representou a gente lá, né? É? O ano que vem, se Deus quiser, o Kevin já falou que vai ter a corrida. Eu lancei uma categoria, não lancei? Também esqueci, mas depois eu lembro o que é. Próxima! Boa tarde, Nico. Manda parabéns para o meu primo, Marcos, que fez aniversário. Ele fez sete anos. Meu nome é Maria Alice. Beijos. Maria Alice, um beijo para você e para o Marcos. Sete aninhos falando em Marcos. Apareceu o Guimarães nessa reportagem do Hulk aí, né? É. Oi, Nico. Boa tarde. Manda um alô para mim. Me chamo Luciane e sou de Italflotone. Parabéns, Nico. Você é mil! Muito sucesso para você e sua equipe também. A Luciane lá de Tchotchó. Luciane está me seguindo no Instagram aí, não está, Luciane? É, você mesmo. Curte minhas fotos lá. O pessoal do Italflotone gosta de mim, Valamonir. É. Ô, Luciane, manda qual é que você está aí, que eu vou falar para o Fontônia agendar uma sequência de visitas aí. Vou lá na sua casa. Boa tarde, Nico. É Marília de Campanário. Manda beijos para mim e para a Luciana, minha sobrinha e minha irmã Maria Rosa, lá no Residência Alvaladares. Obrigada. Beijos, Nico, querido. Deus te abençoe. Ah, eles piram. Oi, boa tarde, Nico. Sou o Eduardo, moro em Italflotone. E o telespectador assíduo do Balão Geral, Eduardo Gomes, está sempre com a gente aqui. Será que não é parente do Edinho Gomes, não? Seu pai, não, Monir? É, pode ser seu parente. Olha lá, parente com seu pai, ó. Boa tarde, Nico. Aqui é o Arnaldo do bairro Vila dos Montes. Nós não perdemos o seu programa. Não pode perder, não, Arnaldo. Tamo junto. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Coladinho aqui no BG. Próxima. Oi, Nico Mendes. Muito boa tarde. Boa tarde. Aqui é o Júnior da cidade de Ouro Verde de Minas. Eu estou gostando muito do seu programa. Balão Geral, você é mil. Aí, Júnior, continua com a gente. Tem gente que não gosta no começo. Eu falo, assiste umas duas, três vezes. Não vai julgando, não. Depois você costuma. É, o Balão Geral é bom, é bom. Próxima. Oi, Nico. Sou o Rogério Silva, telespectador fiel. É, mas tem um tempão que você não manda mensagem, hein? Manda um abraço pra mim, Nico. Você é o melhor apresentador do Brasil. Sou mesmo. E o único nota mil. Sabia, Lamonier? Sou o único. Rogério Silva Baisson Raimundo. Tá dando um busão aí, né, Rogério? Só roletando. Fala, Nico. Hoje os parabéns vão pra mim mesmo. Que Deus abençoe sempre minha vida. Obrigado, Deus. Nico, meu nome é Daniel. Só faltou você cantar, Daniel. Parabéns para mim. No meu aniversário eu vou fazer isso também, Lamonier. Eu vou colocar parabéns pra mim. E vou encher de elogio. É o mesmo que eu vou falar, né? Próxima. Boa tarde, meu amigo Nico. Sou eu, Lucas, do Santa Paula. Hoje é aniversário da minha prima. Ela se chama Ana Carolina. Poderia falar algumas palavras pra ela? Posso. Mandar parabéns em meu nome, Lucas, e minha mamãe, Dona Ângela de Santa Paula. Falar algumas palavras pra ela. Ana Carolina, que Deus te abençoe, te prospere, te faça feliz. Não sei sua idade, mas que você viva muitos e muitos anos. Aplausos pra mim, Lamonier. Aí, Lucas, quebrei seu galho. Eu ia falar uma poesia. É. Boa tarde, Nico. Começou a melhora do dia assistindo o BG com o apresentador mais carismático. Dedicado. Sou mesmo. E de maior audiência. O povo que tá falando. Aí. Olha ele aí. O Isaías Lucas, meu netinho, que faz hoje um ano e seis meses. Sou a Cida Aguilar de Freio Inocêncio. Deus abençoe. Te abençoe hoje e sempre. Olha o netinho, um ano e seis meses. O Henrique sumiu, opa. Ei, Jarão. É isso aqui? Oi, Nico. Tudo bem? Aqui é a Marciana da cidade de Periquito. Mas tô em Serraria. Eu tô aqui almoçando e assistindo o seu programa. Bora almoçar? Que Deus abençoe todos os programas. Você anota mil. É. É uma carninha cozida aí de boi. De boi ainda? Gabigol é fã de carne de boi. Dizem que tem um tempão que eu não como carne de boi, né, Gabigol? Quase que ele comeu uma ontem, hein, Gabigol? Mas vai dar certo. Uma hora dá certo.